Muito bem pessoal, a Seresta do Seu Osmar já está quase pronta. Eu estou aqui com essa dançarina que eu já descobri que ela é dançarina, a Patrícia. Patrícia, mulher, me conta aí a tua expectativa de dançar essa Seresta do Seu Osmar. Mulher, está maravilhosa. Eu perdi meu emprego para vir para cá, sensação ótima. Está com um mês que eu espero por isso. Meu Deus do céu, olha a pessoa, gente, está correndo o risco de perder o emprego para vir para a Seresta do Seu Osmar. É muita vontade de dançar, não é, Patrícia? Muita, viu? Vai beber muita cachaça? Um pouco. Qual o recadinho que você dá para toda essa galera que curte uma boa Seresta? Aproveitar que só acontece uma vez na vida. Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil e nos cavarés também. Respeite o Pai da Seresta. Gente, já há muito tempo que a galera estava esperando a Seresta, a melhor Seresta, que é dele, Evonei Fernandes, o conhecido como Seu Osmar. Olha só, o Arthur está aqui, gente, me contou um segredo, que já está nervoso, está ansioso para assistir essa Seresta, para dançar, para beber. Arthur, me conta aí como é que está o coraçãozinho para curtir uma Serestona, nota mil. O coração está acelerado daquele jeitinho, a filha agarrar com uma coroa e tal, e ficar só de boa, Serestrona, a gente ir embora. Você acha então que a Seresta, do Seu Osmar, mais conhecido, ela vai arrastar a multidão, vai fazer muita gente largar do marido, voltar com o marido? Voltar, ligar para eles, ligar para tudo quanto for, tudo quando for trem. Tudo que não presta, hoje nós vamos ligar. Eita, já foi o recado do Arthur, falou que hoje vai ter separação, todo mundo vai voltar, quem tiver separado, só aqui na Seresta, do Evonei Fernandes. Uma semana sem vocês, é que dias bebendo. Gente, vai muita animação, eu estou aqui com essas gatas, olha só, olha que mulheres bonitas, aqui hoje curtiram a Seresta, do Evonei Fernandes. Gente, me conta aí, vocês que se produziram, uma mais linda que a outra, foca na produção, produção, toca no look, olha, a galera hoje tirou o look do guarda-roupa, aquele look babadeiro, para curtir essa Seresta, me conta aí como é que está. A gente esperou por muitos dias, né? Ansiosa e a graça a Deus chegou esse dia, custei bastante bebê, porque é cachaça. Mulher, mas me conta aí, é solteira, casada? Meu marido sumiu, ele estava bem aqui. Olha, o marido está aqui, ela vai dançar muito, agora tu já sabe cantar a música do cara? Eu sei. Bora lá, vamos mandar, vamos mandar. Mas ela não é rapariga. Não é rapariga. É vendedora de amor. É vendedora de amor. E quem tá falando mal, é porque nunca provou. Olha só, gente, continuando por aqui, eu tô com a Nayara, que também já se produziu. Muito bem, olha só. Isso tudo pra curtir uma Seresta gostosa. Agora, Nayara, me conta aí, como é que tá esse coraçãozinho pra beber uma cerveja, pra dançar uma Seresta gostosa. Rapaz, tem que beber, né? Porque é uma tá difícil. Já sabe cantar a música do cara? Mal menos. Então, bora mandar lá, vamos lá. Bora. Rapariga, vamos lá. Rapariga, é vendedora de amor. Olha aí, recadinho da Nayara aqui, ó. Que tá prometendo dançar muito na Seresta dele, Ivonei Fernandes. Vem com a gente. Estamos aqui agora, gente, com o Silvestre, que vai contar pra gente um pouquinho sobre a organização desse show. Muita gente chegando. Silvestre, como que tá a preparação da organização da segurança pro show? Olha, hoje nós temos uma equipe que tá preparada pra oferecer pra quem vem pro evento se divertir com total segurança, pra vir e voltar pra casa com todo conforto. A nossa equipe hoje, a gente preparou os melhores. Escolhemos só os melhores, escolhemos a dedo, pra que o show do seu Asmar hoje seja algo que traga aquela tranquilidade de dizer, eu posso ir e voltar pra casa em segurança. Dia de festa, dia de Seresta. Gente, nenhuma carta pra lembrar. O Seresteiro toca. Ela não é rapariga. Ela só vende amor e prazer. E quem vai contar pra vocês hoje é ele, Ivonei Fernandes, mais conhecido como Seu Osmar, que vai fazer um show belíssimo hoje aqui em Canaã do Esquerajás. E eu quero que vocês acompanhem tudo de pertinho comigo. Eu vou invadir o camarim dele ali agora e eu quero que vocês me acompanhem. A gente vai descobrir todos os segredos de Ivonei Fernandes, o mais conhecido como Seu Osmar. Então, me acompanhem. Estamos aqui, gente, com esse fenômeno maravilhoso, o rei, o pai da Seresta. Ele, gente, Ivonei Fernandes, mais conhecido como quem? Seu Osmar. Quem aí nunca viu um vídeo do Seu Osmar? Porque eu sou apaixonada nos vídeos dele. Tá, assim, estourado em todas as redes sociais. E, Ivonei, me conta aí. Você já teve aqui em Canaã que eu sei disso, né? Por outros eventos, não cantando. Mas eu quero saber você, como cantou, cara? Como o seu coraçãozinho está nesse momento pra atender aquele povo que tá tudo ali querendo curtir uma boa Seresta? Primeiramente, agradecer a palavra, né? Agradecer a oportunidade aí de conversar com vocês. O coração tá a mil, né? Porque Canaã é uma cidade diferenciada. Quem mora aqui sabe. Quem não mora e conhece sabe também. Já estive aqui em outras oportunidades, fazendo publicidades, né? Visitando amigos. E agora estamos aqui com o nosso show de Seresta pela primeira vez. E pode aguardar que vai ser a melhor Seresta do mundo aqui hoje em Canaã. Como um bom tocantinense, né? Sei que você já foi técnico de refrigeração. Trabalhou também em obras civis, né? Agora me conta aí como que tu foi parar no humor, cara. Porque o humor eu acho que já tá dentro da tua alma. Mas me conta um pouquinho como que você foi parar lá. Então, eu não... Eu trabalhava em ar-condicionado, né? Trabalhava em outras atividades. Só que eu tinha aquela ideia que eu sabia fazer vídeo, né? E aí comecei a fazer, porque eu fui trabalhar de autônomo de ar-condicionado. Comecei a fazer, começou a dar certo e estamos aqui até hoje. Olha só. E de lá pra cá, né? Entre vídeos e outros vídeos cheios de milhões de acessos. Aí veio parar agora como cantou o pai da Seresta. Olha só. Gente, eu tenho certeza que você já cantou aquela palhinha daquela musa da rapariga, né? Que eu sei que ela não vende. Ela vende ou não vende? Vende. Olha só. Se o pai falou que vende... Vende. Gente, as minhas seguidoras mandaram eu perguntar aqui pro pai da Seresta. Como que tá o estado do coraçãozinho dele? Se ele tá casado, enrolado, desquitado? Se ele tá imancebado? Ou se ele tá uma amizade colorida? Eu quero saber dele, gente. Me conta aí. Eu vou chamar até de seu Osmar. Agora eu vou chamar ele no personagem meu, seu Osmar. Seu Osmar, me conta aí, pelo amor de santo Cristinho, seu coraçãozinho. Pra todo mundo. Fala aí. Vou até cantar aquelas musiquinhas assim, sabe? Aquelas de apaixonante. Conta aí como é que tá o coraçãozinho de Evonei Fernandes, mais conhecido como o pai da Seresta, senhor Osmar. Casado. Eita, pronto, meninos. Um banho de chuva pra vocês. Mas isso não impede vocês irem lá no direct dele, seguirem a página dele. Inclusive, a gente já vai botar aqui o arrobinha dele. Manda aí pra galera seguir. Arroba Evonei Fernandes no Instagram e em todas as outras redes sociais. Olha só, viu? Aqui vai rolar de tudo. Deu uma coisa bem rapidinho pra vocês que mandaram um monte de perguntinha pra mim. Eu tô aqui pra responder vocês. Me conta outra coisa. Você, né? Que eu sei que seu pai foi seresteiro, né? Homenagem aí do avô, né? Como seu Osmar. Mas me conta aí como que surgiu essa homenagem pra você fazer pro seu avô. Foi assim, alguém da tua família que bolou o nome? Ou foi você que me falou? Não, já é meu avô, seu Osmar. Eu vou fazer essa homenagem pra ele. E vou fazer essa belíssima carreira também em homenagem ao meu avô. É, não. Foi natural, né? Porque muitas das características do personagem seu Osmar é dele também, né? Não só dele. Tem de várias outras pessoas também da minha família. Mas já tem muito a ver com ele. Aí foi só unir o útil ao agradável. Eita, então vamos lá estourar aquela musiquinha que o pessoal já... Nossa, eles me pediram muito. Pede pra ele cantar, pelo amor de Deus. Pede pra ele cantar. Mas ela não é rapariga. Manda aí pra mim. Mas ela não é rapariga. É vendedora de amor. Eita! O resto daqui a pouco é ali, ó, no palco. Eita, ele só deu um spoilerzinho, viu? Porque vem seresteiro, vem da carta também, não vem? Nenhuma carta. Nenhuma carta pra lembrar. Será que tem anjo também lá dentro, lá embaixo, pra ouvir a música? Será que tem algum anjo pra me ajudar hoje aqui? Eita, Canaã vai ter anjo, vai ter seresteiro. Porque eu tô aqui com o pai da seresta, viu, gente? Seu Osmar. Então vamos mandar um alô especial aí, finalizando, pra Web Cidade, que é a nossa TV que tá transmitindo essa mensagem pra todo mundo. Um abraço especial aí pra cidade maravilhosa de Canaã. E pra Web Cidade, a melhor emissora estourada. E pra toda a sua equipe. Tamo junto.